Então bora lá rapaziada, vamos ver o que que nós vamos ganhar nesses mega cofres aqui hoje Lembrando que tá tendo um evento aí, né, de star drop raro, né Então quanto mais star drops raros vierem, melhor Porque aí contabiliza lá pro evento de 100 star drops que o Supercell tá fazendo Então é isso rapaziada, vamos aí pra mais um vídeo Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos que vamos Galera, me dá um desconto aí que hoje é segunda-feira Mano, esse final de semana eu meti o pé na jaca Mano do céu, hoje eu tô só bicheira rapaziada Fala aí galera, beleza Trazendo mais um vídeo, dessa vez pessoal mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês Mítico, nossa, vai ganhar um acessório da Peer Eu quero só raro, super raro não mano Trazendo mais um videozinho aqui galera, hoje vamos estar abrindo vários star drops Começando aqui pela minha conta principal, épico Meu Deus, só quero raro, só raro Bora, 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 mítico Não mano, raro, só vem raro, aí, aí, ó, só raro É isso que eu quero Quero saber de star drop lendário, mítico não mano Ó Mano, tipo assim, o bagulho inverteu, né Tá todo mundo querendo só raro pra poder contabilizar pro evento Ninguém quer saber de mítico, de épico, de super raro, de lendário, nada Ai meu Deus, acabou ali, épico Nada Beleza Ó, terminou aqui a liga também, vamos ver quantos blingos a gente vai pegar Boa, boa Vamos lá, vamos lá 320, show Nossa, ó, eu tô aqui na minha conta terciária, velho Eu achava que era na principal que eu tava Tô viajando Vamos pegar aqui, ó Tem uns star drops aí na loja também Raro, boa Assim que eu gosto, eu quero só raro Imagina galera, a gente bater a meta aqui, ó Ó lá, olha o tanto que já subiu, mano, por causa dos mega cofre Eita, poxa, velho Caraca, rapaziada, que maravilha, mano Mano, subiu demais por causa do mega cofre Mano, nós vamos abrir 300 100 em cada conta, eu tenho 3 contas, velho Você tá maluco, bicho Pelo amor de Deus, vai dar bom demais isso aqui Deixa eu aumentar o brilho aqui da tela Vamos entrar aqui na minha conta agora Caixa de entrada, beleza Só verificando aqui tudo, galera Vamos aqui na secundária agora, JC Gemadão Vamos lá, vamos lá Mega cofre, pá 90 acabou, vamos quebrar Quebrei Blingos Moedas Vamos Raro Épico Não, épico não, não quero épico Só raro, só raro, bebê Épico de novo Caramba, tá vindo muito épico, hein Super raro Raro, boa Aí sim Engraçado, né gente A gente comemorando o Star Drop raro, velho Meu Deus do céu A que ponto chegamos Mas enfim, é por um propósito maior, né Vamos o Mítico aí, ó Ganhamos o acessório da Colette Ó, muito bom esse acessório Vamos lá Épico Mítico Oh, baby Ganhamos a skin Bibi Babalu Boa, galera Aí sim, velho Primeira skin, hein Só raro, isso Só raro Só raro, boa Ó, show de bola Ganhamos o acessório Reação, pá, pá, pá Skin da Bibi Muito bom Né Raro, boa Ó, vamos pegar aqui Os nossos blinges agora Show de bola Nossa, deu bom aqui Veio bastante raro, hein, galera Ainda ganhamos uma skin ali de quebra Vamos ver esse aqui Raro de novo Aí, boa 20 blinges Beleza Ó, vamos ver no evento aqui Mano, essa barrinha subiu muito, velho Mano, tá mais da metade o bagulho Nossa senhora, mano Será que nós vamos conseguir, galera Encher esse trem, velho Meu Deus do céu Então, beleza, galera Ganhamos uma skinzinha aqui na secundária Vamos aqui na minha conta principal agora Vamos ver de qual que é da parada O evento do Mega Cofre acabou Vamos lá, muito bom Blinges Moedas Pão de poder Mano O primeiro O primeiro já veio o lendário Isso tá de brincadeira Não é possível, cara Não é possível, rapaziada De cara Um Star Drop lendário, velho Mano, não tem como achar isso ruim, velho Por mais que tenha o evento De ganhar só raro e tal Não sei o que Não tem como achar isso aqui ruim Entendeu? Porque pode vir um bagulho Muito zica aqui, rapaziada Meu Deus do céu, velho Então vamos lá, rapaziada Em 3, 2, 1 Chama! Ai, meu Deus Nossa, velho Poder de Estrela de Otis, velho Ai, te lascar Nem jogo com essa carniça desse Brawler Bora, bora Vamos lá, vamos lá Deu um lendário, mas a gente não deu muita sorte Tá vindo só raro, mano Epico! Meu Deus Raro de novo Boa Raro de novo Boa Super Hero Mythical Nossa Hero Super Hero Hero Ó, se pau Vou upar minha fama ali, hein Super Hero Vamos lá Nossa, tá vindo muito raro aqui, hein Isso é bom Ó, mais um raro Caraca, velho Só eu sozinho Vou contabilizar aquele evento ali De jeito, olha Show de bola, rapaziada Ganhamos um poder estrela aí, né Reaçãozinha ali, beleza Agora vamos para os blingos aqui, né Vamos ver quantos blingos a gente vai pegar Acho que vai dar bastante Vamos ver Vamos ver, vamos ver 486 blingos Super Hero Boa Hoje o vídeo é só de Star Drop, mano É full abertura de Star Drops Vou pegar aqui esses trem tudo Beleza Ó Star Dropzinha da loja Hero de novo Maravilha E é isso, né, galera Fechou o pacote aqui Conseguimos abrir tudo aqui as Star Drops Deixa eu ver Infelizmente não conseguimos subir o Doug Na live passada, né Depois que ele foi nerfado Vai ser mais difícil agora Botar ele Rank 35 Às vezes a gente consegue Algum mapa de 5 vs 5, né Tem o Doug E tem aqui também o Sand Para pôr Rank 35 E tem também o Mico, né São os 3 Brawlers aí Que estão na fila Do Rank 35 Beleza Então é isso, galera A continha está desse jeito aí Nosso clube aqui, né Salve, salve aí para a galera Eu tenho que ativar o passe de batalha Até hoje não ativei esse passe, cara Meu Deus do céu Eu estava tão focado aqui na ranqueada, mano Subindo para a lendária Que eu nem lembrei de passe de batalha de nada, mano Estava só focado em jogar esse trem aqui E o que vocês acham, galera? Vocês acham que eu continuo subindo aqui Tentando subir aqui na lendária? Será que existe, velho? Eu pegar lendária 2, 3 Jogando com o aleatório Vamos ver como é que está o ranking desse trem, velho Quem que está aqui na mestre já? Que eu nem olhei também Região BR Ó, tem 4 caras ali na mestre Um tal de Fênix, o Motep Rain e o P.E.K.K.A Aí tem o Firecrow aqui na fila Nubes Caramba, mano Ó o Barella, mano O Barella está no top 11 Boa, mano O Redzinho também Que joga com a gente Tem o VT aqui também Mano, os caras estão viciados nesse trem aqui, hein, velho Nossa senhora Mas já tem uns malucos ali Que foram os primeiros a chegar na mestre, né? Liga mestres aí Que da hora, velho Nossa, imagina a gente conseguir chegar nisso aqui, rapaziada Tanto que ia ser louco Mas é isso Essa semana aí vai ter live, galera Vai ter live Subindo o Rank 30 com aleatórios, né? Lá nas minhas contas secundárias Vamos tentar estar colocando algum desses Brawlers no Rank 35 também Vai ter live disso E vai ter live aqui também na ranqueada, né? Aqui na Liga Lendária Tentando subir com aleatórios também, certo? Espero que vocês acompanhem o canal essa semana, galera Muito obrigado por tudo Sempre Tamo junto demais Deixa o like aqui nesse vídeo Aquele forte abraço E fio, galera Valeu! Tchau! 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 Tchau!